Fala pessoal, tudo beleza? Galera, no caso desse animal aí, eu fui indicado por um veterinário aqui na minha cidade a tá atendendo esse animal. Esse animal ele tá bem limitado, ele tá bem mais magro que isso, tá em recuperação porém ele está com os quatro membros todos inchados na região da canela ali, os membros estão todos inchados boleto, canela, né? E tá com os membros bem inchados e aí o veterinário pediu, falou para o proprietário que teria que casquear o animal, né? Começar pela base e aí eu fui chamado e a gente veio para casquear esse cavalo aqui a gente vai fazer o serviço de casqueamento e vamos ver o que vai encontrar aqui, né? Na primeira vista aqui eu não vi nada normal, o veterinário tinha falado que tava quente os cascos eu conferi, não tá, porém no casqueamento vamos ver como que vai tá Tá bom filho Tá bom filho O duro que agora fecha na cocheira não ajuda muito ele melhorar suas pernas Então, você vê Tem caçopra Bom galera, e a gente já lembra Deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações e deixa seus comentários aí E se possível, compartilhe o vídeo, ajuda a nós, beleza? Vamos lá Opa Edson, trouxe o casco dele aqui Não tá muito próximo pelo casco dele não A mãe nele Tem um nóinho aqui pra cuidar dessa, já boi dois dias aqui e roubou aqui dentro um monte de cocheira Ah, rapaz, deu um B.O. da pôr, mas vai ter que pagar Bixi Você também põe anúncio na rádio, cara Ah, você põe anúncio na rádio É, na rádio, cara, você quer ver, rapaz? Deu um galinho lá de com massaque, um nóinho lá, um velhinho assim, um dentro de cocheira, mas bem acabadinho, rapaz Eu vim ver que queria cobrar, ele falou um monte Tá precisando, que... Olha rapaz, precisando e não ficou no serviço Hum Tá com o machinho na rondeira, que abriu o pedinho, machinho ao marco, será que você toque aquele alho sobre a revira, que deu o dinheiro, viu? Ah Não, filho Tchau Calma, filho Como é que vai dar certo Tem que não tá aguentando, ó Ficando lá Em três membros Tô 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 E aí 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 Ué Olha a sola dele como está solta aqui, olha Está vendo? Aham Está soltando Nem mexer muito Marcar esse cavalo aqui, olha Marcar esse cavalo aqui vai ter que Vai ter que carçar ele Deixa o veterinário ver que não constatou isso aqui também Apesar que não ia ver também Cada um tem, cada um sabe o problema, o defeito que tem, cada um trabalha com aquele problema Se é cascador já sabe o problema, agora o William que é veterinário sabe só o problema A verdade é porque, não mexe né, não especializou Não é, o cavalo só entende remédio E tratar é comigo mesmo, cada um tem uma função né Sabe, tem que cascar, ele mexe com o remédio e ele se tratar Eu trabalhei aqui muitos anos atrás É Muitos, muitos anos atrás eu trabalhei aqui Era lotado Tudo, tudo Tem uma linha de equitação aqui né É É É rapaz, acaba tudo né gato Ua, 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 calma, calma, calma 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 nego Deixa eu ver aqui aquilo do seu casco Ua, 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 calma, calma, calma Calma nego Deixa eu ver aqui aquilo do seu casco Tio Aham Olá estou Officer eu do grupo também Do hijo dela, vo-tio dela, o marido dela O pai dela também, só entra pra mim, ela foi no clube, a lidera é caminhoneiro, eu viajaria dinheiro hein, o pai diz que é dele né, o cara sendo um patrão e viajando e aí a moto é a moto não vai aguentar porque a casa também tá caro e não ganha né, eu penso que não dá mais mais um cara que eu vou pegar, o cara é, o cara é o cara que eu vou pegar, o cara é o cara que eu vou pegar Boa. mandou dar banho no cavalo e falou, vou falar uma coisa para a senhora, se fosse eu não começaria a dar banho embora, não vai cozinhar tudo, vai cortar tudo de novo, está tudo sequinho, quer ver quando eu vim, está tudo redondo, está redondinho tudo, aqui foi mais feio para ficar atrás de cavalo, está andando por um robô é rapaz, fica quietinho, não vem para você ficar para entrar cara fica quietinho, não vem para você ficar para entrar cara se você está che умets muito reversa, não vem para mim ok, você está muitoidencia quando kinds de vofições Vamos lá. Isso aqui é ruim cavalo e casco branco, tá vendo? Não, isso não tem nada a ver não. Isso é história de velho. Casco branco, casco preto é a mesma coisa, a única coisa que muda é a pigmentação só. Não tem nada a ver não. Quanto cavalo de casco branco muito bom, cavalo de casco preto muito ruim. É, a maior coisa é isso. A pessoa vai me pegar um cavalo de casco. Se for o casco branco já fica meio arrecadado. Você pode ver que é mais fácil. É que nem vento branco, vento preto. Até o sangue do preto é mais forte. E fica demora de cavalo também. O branco de cavalo é rápido. O peito demora. É, mas no caso de casco assim, não tem muita coisa não. Não tá aguentando. Não, ele não tá aguentando. Ele tá com dor. Casco cavalo aqui, sei não. Tinha que ir. Intervenir de outro jeito. Vamos conversar com o veterinário pra ver o que ele vai ir. Tem que ser rápido pra mexer nele. Ficar enrolando muito com ele aqui. Com dor, né? Tem que ser rápido pra mexer nele. Ficar enrolando muito com ele aqui. Com vai ... Com,algam,algam. Com. aqui era reto, aqui era redondo, tudo redondo, redondão, você tem uma ideia de como estava linchado? ele não está aguentando nem nas pernas dele, não está aguentando não, o cavalo está fraco e quer que eu tire o cavalo da comida e ande com o cavalo tem que aprender uma coisa dessa? é que eu não conhecia o que está andando, é só tentar a gente deixar ele solto não, mas é, eu falei para a mulher cara, mas não tem outra, eu falei para ela, não está na barra, isso é maior vira na barra, você viu ali o tamanho que é? e ela falou, não tem uma barra maior, eu falei, não é tudo do mesmo tamanho, não faz uma maior que a outra, do mesmo tamanho então ali você vê, ele só vira só ali, ele fica andando ali, ele só vira, para beber água e comer, não muda passo ali dentro não muda passo, e agora aqui fora não, ele está indo lá na plantão, vem, volta, vem, volta o dia inteiro assim, entendeu? falei para ela, mas não cara, ela... não para, viu aí, muda o passo, faz assim com as mãos, por causa dos mosquitos, olha aí, dá uma vomitando cara aí, né? dá uma vomitando bom pessoal, a gente vai deixar o vídeo do casqueamento dos anteriores, e o vídeo do casqueamento dos posteriores a gente mostra em outro vídeo para não ficar muito comprido, né? e é isso aí a gente agradece a todo mundo que acompanhou o vídeo até o final e relembra deixe seu like, se inscreve no canal ative o sininho das notificações e deixe seus comentários aí beleza? galera, todos fiquem com Deus até a próxima tchau tá, estão todas fechadas tchau 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 tchau